E as cirurgias de catarata em sistema de mutirão tiveram um crescimento de 97% no Sistema Único de Saúde. Em 2010, foram 86 mil e no ano passado quase 170 mil. E a meta é aumentar ainda mais o número de cirurgias. A catarata é uma doença que tem por característica deixar a visão embaçada. O problema ocorre porque em muitas pessoas a lente existente no nosso olho, chamada de cristalino, fica amarelada. E é justamente esta barreira que impede que a luz chegue em quantidade suficiente. Daí a dificuldade de enxergar direito. De acordo com a coordenadora de oftalmologia do governo do Distrito Federal, vários fatores podem desencadear a catarata. O envelhecimento do cristalino, essa sem dúvida nenhuma é a principal causa. Existem as que a gente chama de secundárias, que é pós-trauma, pós-infecção, auto-imunes, medicamentosas, congênitas. Aí nós temos várias causas. A falta de nitidez nas imagens fez com que seu Francisco buscasse um médico assim que percebeu os primeiros sintomas da catarata. Ele conta que já estava sentindo dificuldade em realizar as atividades do dia a dia. Eu gosto de estar muito lendo, atualizando. E de repente eu senti a deficiência do olho direito, que me atrapalhava a leitura, os afazeres diários, até mesmo caminhar pela rua. Nos últimos dois anos, as cirurgias de catarata mais que dobraram no Sistema Único de Saúde. Passaram de 86 mil em 2010 para mais de 169 mil no ano passado. O procedimento dura em média 25 minutos. E no máximo até o dia seguinte, o paciente já está enxergando normalmente. E esses números são apenas das cirurgias feitas nos mutirões que ocorrem pelo país. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de cirurgias de catarata realizadas por ano no SUS chega a 400 mil. Para elevar ainda mais esses números e reduzir as filas de espera, o Ministério adotou uma nova medida. Nós antecipamos em um ano os recursos para o município e para o estado, porque isso facilita que ele planeje o seu mutirão, ou planeje utilizar uma estrutura já existente, desde que ele mostre, organize a sua fila, mostre que vai utilizar esse recurso para contratar ou médicos, ou estruturas, ou salas de cirurgias que estejam ansiosas para que a gente reduza as filas de cirurgia de catarata na região do país. Seu expedito sabe como é a sensação de ser atendido e voltar a enxergar. Há 24 dias, ele operou o olho direito e no dia 3 de setembro será a vez do esquerdo. Não estava aguentando mais. Está uma coisa ruim que eu vou te falar. Com a cirurgia, a vista do senhor já melhorou muito. A qualidade de vida do senhor já melhorou bastante. Poxa, 100%. Agora, quando eu operar esse outro, eu acho que eu vou ver tudo.